vulgo ruim corre só sabe fazer isso mesmo ou só caiu com o squad ruim mané rapaziada deixa o like aí pra fortalecer na divulgação tá ligado compartilha com teu amigo que joga free fire aí mano não segue no instagram cara faz a gente com H no final segue lá mano bagulhador tamo junto sempre beleza se inscreve no canal se você for novo mano se inscreve valeu tamo junto valeu e era mais ficar com o vídeo tá me ouvindo Sara sabe jogar Sara não ela sabe fazer o que filho que é isso nessa idade tá bom tá muito novo pra pensar nisso cês são doida Oi Yuri você vai qual é Sara me ensina a jogar aí papo reto que viagem é essa velho sem jogar não moleque tá maluco que eu não entendi o que ele falou eu tô seguindo ela aqui pô eu na moral nem fala comigo não nada a ver irmão eu matei dois aqui não tô lembrado não quem você manda salve aí pra mim matei três já porra eu sou muito bom matei quatro já hein bom pra mim não bom pra você pô se eu matar você ganha também né vou ter que ajudar essa essa Sara aqui porque a Sara tá tá errando todos os tiros coitado aqui tá uma porra Sara menina e ela vulgo tá morrendo aí cara a nós pulou da raquete ou Boba Alegre Boba Alegre não tem muito ruim por na moral tem que te ensinar a jogar mesmo é você quer ver a cabeça irmão seu ruim vem cá que eu te ensino a jogar vem cá já matei quatro te ensino a jogar jogar pô no que isso é bom e matou quatro carai só bom menina muda esse nome aí Yuri foda Yuri foda não pô até ruimzão Yuri ruim aí matou a doida aqui ó Eita porra do caralho agora fodeu filha da ponta o cara um atira aqui Yuri ah pera aí ah por favor moço a cara lixo né a lá o mecute hi 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 quem quem morreu você qual é meu nome eu ainda tô ouvindo né desculpa qual é meu nome desculpa já é mano a não cê sabe nem falar meu nome pô sabe nem ler pô já é ainda tô ouvindo sabe nem ler pô Pô, analfabeto, você fala meu nome aí Meco Seu cu ali no meco Sabe, olha lá, analfabeto E olha lá, cara, que isso, tá nervoso? Qual que é meu nome? Teu nome é Vulgo Ai, o cara não sabe me ler, é Vulgo Mata alguém, pô, só tá correndo dos caras Ai, esse cara é retardado É Vulgo, irmão É Vulgo? O que quer dizer esse Vulgo aí, então? Fala aí, o que quer dizer seu nome? Qual o significado do teu nome? Significa que você é ruim, né? Vulgo, ruim, corre! Só sabe fazer isso mesmo? Pô, só caiu com o squad ruim, mano E o seu jeito? Horrível Eu sou o melhor que tem, pô Eu morri por falta de sorte Porque a Sarah não faz nada Tive que proteger a Sarah e os caras me mataram Tem como dar dislike, não? Eu vou dar dislike com você que eu vou te denunciar, otário Ah, chupar dois cabelos É o que? Fala de novo pra tu ver Chupar dois cabelos Ah, moral tá em dia, pô, mandei Mandei falar de novo, ele falou É É o que? Mãe que me ensinou Quem? Te perguntou Ah, te perguntou Quem tá falando contigo? É, aprende a falar baiano Essas criancinhas tudo ruim Você que é baiano, moleque Tá me xingando? Vai, é o kid Olha lá, só se esconde dos caras Medroso Atira, pô Medroso Atira, medroso Olha lá, muito ruim Nem acerta, pô Seu celular é ruimzão, né? Ah, pelo menos eu tô vivo, né, mano? Ah, você Pelo menos eu tenho um celular bom Olha lá, já tá ruimzão Que merda Olha lá, já vai fugir? Sim, vai Muito ruim, ó Corre, corre, seu fujão Atira, ruim Atira, seu ruim Meu Deus, mirando pro chão O que você não quiser? O que você não quiser? O que você não quiser? Se você não quiser, você vai morrer Você é ruim mesmo, não é certo? Olha lá, vai errar o cara, ó Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Atira, pô Ruim Muito ruim Quem tá vivo mesmo? Fica só correndo e se escondendo Pelo menos eu tô vivo, né, velho? Desculpa aí, mano Tá pedindo desculpa por quê, pô? Só porque até é ruim Vai treinar, pô Aí, aí, aí O cara aí Vai morrer ainda Não, o que é isso, hein? Nosso lacradou Quase morreu Pule e mata ele, pô Vai ver o squad dele, vai Joga a bomba aí atrás Aí embaixo Vai morrer Meu Deus, muito ruim Pelo menos eu tava vivo, né, mano? É muito ruim, pô Na moral Desinstala esse jogo Tu não merece, não Tá bom, pô Não, 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 não O pessoal Tá bom Isso mesmo É muito ruim É muito ruim É muito ruim É muito ruim